O Distrito Industrial de Alfenas existe desde o ano de 1991. Nele estão instaladas a maioria das indústrias da cidade. Estava tendo uma demanda muito grande da parte empresarial para ampliação de suas empresas. Foi identificado no Distrito Industrial uma área de preservação ambiental de 100 mil metros quadrados. A Prefeitura prontamente começou a fazer acordos com o Ministério Público onde que fez uma recolocação dessa área lá de 100 mil metros em um outro lugar dando 200 mil metros para a área de preservação ambiental e a utilização dessa área de 100 mil metros de preservação ambiental lá no Distrito para a recolocação, a colocação dessas empresas lá. Vão ser agraciadas 36 empresas nesse primeiro momento. Quais que são as melhorias que vão ser feitas lá? As melhorias já estão sendo realizadas, né? Que é a Perimetral Oeste, que vai fazer todo esse elo de ligação do Distrito por escoamento da produção sem passar por dentro da nossa cidade, né? E as vias de acesso nessas ruas paralelas lá. Atualmente o Distrito Industrial abriga quantas empresas? Existe previsão de chegada de novas? O Distrito hoje em dia abrange em torno de 50 empresas. Com a colocação dessas outras 36 empresas, ela vai chegar quase a dobrar para quase 90 empresas. Os empresários que têm interesse em ampliar seus negócios e ainda não fizeram esse cadastro, eles ainda podem fazer? Está acontecendo um grande movimento com relação a isso aí aqui na Prefeitura Municipal de Alfenas. Nós já estamos fazendo um pré-cadastro de empresas que querem desenvolver, né? Agora, na primeira semana de abril, nós já vamos ter uma resposta muito boa aí de uma recolocação de um distrito comercial fechado, tá? Onde nós vamos fazer de novo, fazer uma comissão em cima dessa comissão, fazer todo o trâmite legal, fazer a seleção dessas empresas, né? Entrar com a solicitação disso na Câmara Municipal, solicitar uma aprovação do Ministério Público com relação a isso aí. Então, quanto mais setores forem envolvidos, mais transparente e melhor fica para todo mundo. O empresário ganha e o município ganha.